O sucesso foi extraordinário. Eu tive nos últimos dois fóruns mundiais, na Coreia e na França. A participação aqui foi o dobro do último, mas também acho que nós estamos tirando bons resultados. O parlamento, o evento parlamentar que eu coordenei, tirou um manifesto. Nós estamos lá assumindo o compromisso de pedir a todos os parlamentos do mundo que modifiquem sua legislação, que trabalhe com a ideia de atacar o desperdício de água, de combater a mudança do clima, de proteger florestas, de ter orçamentos que possam garantir que a água e o saneamento cheguem para todos. Porque, se não, nós vamos ter, como dizem as Nações Unidas, uma movimentação de perto de um bilhão de pessoas nos próximos anos, saindo de suas regiões para outras. E é aí que os países ricos vão sentir o efeito de deixar uma parcela importante da população do planeta sem água e sem saneamento.